Fala pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aqui, nesse vídeo até ensinar vocês podem usar a senha de proteção de privacidade aqui do seu Poco M3 Vamos lá, primeiramente, você vai clicar nas suas configurações Após você clicar nas suas configurações, você vai descer e procurar pela opção de senha e segurança, tá? Senha de segurança, você vai clicar aqui uma vez Clicando uma vez nessa opção pessoal, você vai descer e vir aqui, ó Senha de proteção de privacidade Clicando aqui, você vai ativar essa função Após ativar essa função, você vai selecionar uma senha Vou colocar 305, vou clicar em avançar Vou colocar a senha agora, certo? Vou colocar dessa forma E vou clicar em avançar, certo? Não vou fazer logo agora, então essa é a minha senha Eu tenho a minha senha 305, que é a senha do aparelho E minha senha de proteção de privacidade, que é aquela que eu mostrei, certo? Então, dessa forma você vai desprocessar, eu vou deixar esse vídeo por aqui E não esquece de deixar aquele like Pra estar dando um GPN aqui do canal Até a próxima pessoal, valeu, fui! Fui!